Vamos falar agora do rival do Flamengo, o Botafogo, que perdeu no clássico lá no Engenho, mas agora o foco é Libertadores. A derrota para o Flamengo no último domingo ficou para trás, porque o maior objetivo do Botafogo volta em cena nesta quarta-feira pela terceira fase da Libertadores, contra a Olímpia do Paraguai. Desde o início da temporada o foco tem sido essa pré-Libertadores, né, avançar para que a gente possa entrar na chave de grupos. No último jogo o Botafogo garantiu a classificação sem Camilo em campo. E na próxima quarta, Jair Ventura precisa encontrar uma solução para mais uma baixa. Montijo, um dos principais jogadores do elenco, está fora da partida. O exame feito pelo DM do clube apontou uma lesão na coxa direita. O prazo de recuperação é de 10 dias. Roger acredita que o grupo tem qualidade suficiente para jogar de igual, sem Montijo. Tem atletas capacitados a entrar e dar o teu melhor. E é bom, acho que é bom para o time, cara, esse giro de atletas, essas oportunidades que ele vem dando a todos. Isso mostra que o grupo tem qualidade, mostra que todo mundo tem capacidade de jogar. Então tá aí, André. Bom, o Botafogo jogou fora e conseguiu a classificação, a terceira fase, sem o Camilo. E sem o Montijo, a história pode ser a mesma? Mas vai ter o Camilo. Tem. Então uma coisa compensa a outra e vai ficar tudo bem para o fogão. E eu estou confiante que o Botafogo vai chegar à fase de grupos da Libertadores. Para fechar.